TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Rap Rap Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo TV nas ruas Rap Rap DJ Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Transformando e evoluindo TV nas ruas Rap DJ Break Grafite Grafite Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Transformando e evoluindo Transformando e evoluindo Transformando e evoluindo Rápido En